E é um dia para mis hermanos, eu aia, a minha vida. E é um dia para mis hermanos, eu aia, a minha vida. E é um dia para mim, eu aia, 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 que jesús me sabía indicado, quando o vi eu me abram, E Jesus nos pediu Que assim nos damos todo o poder Em o Cielo e na Terra E em cueva de discípulos A todas as gentes, bautizando-la em nome do Padre Digo, e Espírito Santo, e ensinando essa poder de prática Todo o que eu vos he mandado Diga, confiada, meus irmãos Que vayan a Galilea Diga, confiada, meus irmãos Que vayan a Galilea É que eu estou com vosotros É que eu estou com vosotros É que eu estou com vosotros Todo o dia Até o fim do mundo Até o fim do mundo Diga, confiada, meus irmãos Que vayan a Galilea Diga, confiada, meus irmãos Que vayan a Galilea É que eu estou com vosotros É que eu estou com vosotros Todos os dias É que eu estou com vosotros Todos os dias É que eu estou com vosotros Portofia 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 Portofia